Teu calor Encosta em mim e dá de mim, mamãe Não deixe o tempo ir embora A vida é puta, mulher O amanhã pertence a Deus A vida é puta, mulher O amanhã pertence a Deus Põe açúcar na passada Me dá se calenharão Me encosta na parede Me dá nha carão Me dá chocolosa E chocolosa alguém Olha aí Cadê a banana? Cadê a banana? Cadê a banana? Cadê a banana? Eu beijo, rainha, tem sabor, mamãe Me dá o teu calor Me encosta em mim e cuida de mim, mamãe Não deixe o tempo ir embora A vida é puta, mulher O amanhã pertence a Deus A vida é curta, mulher A vida é curta, mulher O amanhã pertence a Deus Põe açúcar na paz Põe açúcar na passada Me dá se calenharão Me encosta na parede Me dá nha carão Me dá chocolosa Põe açúcar na passada Me dá se calenharão Me encosta na parede Me encosta na parede Me dá nha carão Me dá chocolosa E chocolosa Põe açúcar na passada Põe açúcar na passada Me dá se calenharão Me encosta na parede Me dá nha carão Me dá chocolosa E chocolosa Me dá nha carão Me dá nha carão Me dá nha carão Põe açúcar na passada Me dá se calenharão Me encosta na parede Me encosta na parede Me encosta na parede Me dá nha carão Me dá chocolosa E chocolosa Põe açúcar na passada Põe açúcar na passada Me dá se calenharão Me encosta na parede Me dá nha carão Me dá chocolosa Põe açúcar na passada Põe açúcar na passada Me dá se calenharão Me encosta na parede Me encosta na parede Me dá nha carão Me dá chocolosa E chocolosa Me dá nha carão Me dá nha carão Me dá nha carão Obrigado Você mexeu com a minha vida Me dá nha carão E até me esqueço as cicatrizes do passado Agora não tem mais jeito Essa paixão no meu peito Por que é que você não ficou Como um breve momento Por que é que você foi mexer com o meu sentimento Essa coisa de amor é preciso ter muito Cuidado Uma dose a mais e a gente faz tudo errado Se você chega perto de mim Tudo é felicidade Se você se afasta de mim Sou o ser da saudade De repente você é pra mim A paixão sem medida Por quem eu sou capaz de fazer Qualquer coisa na vida Música Você chegou Falando desse amor apaixonado E até me esqueço as cicatrizes do passado Música Agora não tem mais jeito Música Essa paixão no meu peito Música Por que é que você foi mexer com o meu sentimento Música Essa coisa de amor É preciso Ter muito cuidado Música 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 Estou errado Música 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 Por que é que você foi mexer com o meu sentimento Música Por que é que você não ficou como um breve momento Música Música Nessa coisa de amor É preciso ter muito cuidado Música Uma dose a mais e a gente faz tudo errado Música 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 Se você chega perto de mim Tudo é felicidade Se você se afasta de mim Sou eu ser da saudade De repente você é pra mim A paixão sem medida Por quem eu sou capaz de fazer Qualquer coisa na vida Por quem eu sou capaz de fazer Qualquer coisa na vida Roberto Carlos Muito obrigado Um dia o gago me falou Que a mulher que eu tanto amou Foi, foi, foi embora E entre frases escutadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Que dizia assim E eu que tu Cantou Nunca gostou, nunca gostou de mim Só mijou, me mijou, me mijou E me mijou, me mijou E me jogou fora E eu que pu, que te pu, que te pu Que te pu, que te pu Que te futuramente Que me teste no cu No concor, no concor No concurso de pera Que tornasse uma pu Uma pu, uma pu, uma pu Uma pu pura donzela Um dia o gago me falou Que a mulher que eu tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases escutadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Que, 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 que Que, 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 que Que dizia assim Você que nunca andou, nunca andou Nunca andou, nunca andou Nunca gostou de mim E só mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, me mijou E eu que pu, que te pu Que te pu, que te pu Que te pu Que te futuramente E me teste no cu No concor, no concor No concurso de pera Que tornasse uma pu Uma pu, uma pu Uma pu pura donzela Um dia o gago me falou Que a mulher que eu tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases escutadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Que, 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 que Que, 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 que Que dizia assim Você que nunca andou, nunca andou Nunca andou, nunca andou Nunca gostou de mim Que só mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, me mijou E eu que pu, que te pu Que te pu Que te pu Que te pu Que te futuramente E me teste no cu No concor, no concor No concurso de pera Que tornasse uma pu Uma pu, uma pu Uma pu pura donzela E a canção do gago E a canção do gago Nunca gostou, nunca andou Nunca gostou, nunca andou Nunca gostou de mim Que só mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou E me jogou fora E eu que pu Que te 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 futuramente E me teste no cu No concor No concor No concurso de pera Que tornasse uma pu Uma pu Uma pu Uma pu Uma pu Uma pu Pura donzela Ei 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 Você que me nunca andou, nunca andou Nunca andou, nunca andou Nunca gostou de mim Que só mijou, mimijou, mimijou Mimijou, mimijou, mimijou Mimijou agora E eu que te puque, que te puque, que te puque Que te puque, que te puque, que te puturamente Que me deixe no cu, no contor, no contor No concurso de pera Que tornasse uma pu, uma pu, uma pu Uma pura donzela Uma pura donzela Uma pura donzela Já está Obrigado 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 Obrigado. Estou indo embora, a mala está lá fora, vou te deixar, vou te deixar. Por favor não ir embora, que homem não chora, e não pedi perdão, e não pedi um perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você que distanteu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou num veco sem saída. Estou indo embora, agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Homem não chora. Estou indo embora, a mala está lá. Estou indo embora, a mala está lá fora, vou te deixar, vou te deixar. Por favor não ir embora, que homem não chora, e não pedi perdão, e não pedi perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar, você que machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou num veco sem saída. Estou indo embora, agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Porque homem não chora. Porque homem não chora. Música Música Quando eu te perdi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de nós E me mandou embora Me falou que ia perder Mas que um dia será Não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela parte O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar com mim Homem chora sim Homem chora Homem chora sim Chora sim Oh Música Me virou a cara Me disse um milhão de não e me matou embora Me falou que ia doer, mas que um dia será Não me vejo sem você e o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu naquela porta o mundo desambou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar comigo Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Música Chora não bebê É um choro pro gado, vamos lá Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás Que quem não nos dá valor Eu sei Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só uma gente tem razão Só uma gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te ama Ele só te vai sofrer Música Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Eu sei Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só uma gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê 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 Perguntei a lua por ela Pra poder encontrar Eu pensei que não esqueci Porque ela foi o meu par Como o sol que a noite escondeu Procuro seu amor ao eu Que me roubo o coração Já estou sem saber Mais do que fazer Estou sem controlar O que mais pensar Aroma secreto Charme, sedução Morena gostosa Por a tentação Ai o erro do roça, roça Ai o erro do esfrega, esfrega Ai o erro por causa dela Ai o erro perca a cabeça Ai o erro roça, roça Ai o erro do esfrega, esfrega Ai o erro por causa dela Ai o erro perca a cabeça Ei! Vamos lá Ana Paula Se encontrar, se encontrar o ar O que mais pensar Aroma secreto Charme, sedução Morena gostosa, por a tentação Ai ué do roça, roça, ai ué do esprega, esprega Ai ué por causa dela, ai ué perca a cabeça Ai ué do roça, roça, ai ué do esprega, esprega Ai ué por causa dela, ai ué perca a cabeça Já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar o que mais pensar Aroma se crer, chave-se buzão Morena gostosa, por a tentação Ai ué do roça, roça, ai ué do esprega, esprega Ai ué por causa dela, ai ué perca a cabeça Ai ué, esprega, esprega Ai ué por causa dela, ai ué perca a cabeça Já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar o que mais pensar Aroma se crer, chave-se buzão Morena gostosa, por a tentação Ai ué do roça, roça, ai ué do esprega, esprega Ai ué por causa dela, ai ué perca a cabeça Ai ué por causa dela, ai ué perca a cabeça Já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar o que mais pensar Aroma se crer, aroma se crer, chave-se buzão Morena gostosa, por a tentação Ai ué do roça, roça, ai ué do esprega, esprega Ai ué por causa dela, ai ué perca a cabeça Ai ué do esprega, esprega, ai ué por causa dela Ai ué perca a cabeça Amor se crer, família, esprega, 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 muitas vezes Agora farei mais o que fazer Bom dia, vamos fazer Então, vamos como se escolher Agora vamos lá, uma valsazinha Uma valsa É só para quem sabe dançar Quem não sabe dançar Vоз. Vamos sentar Tá boa Quem não sabe dançar vai à casa do banho Senta-se Tchau 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 Muito bem, obrigado Muito bem lançado Obrigado 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 Por ti me apaixonei Mas nunca me entreguei Por marcas do passado Eu peço o teu perdão Jorando em solidão Pois sei que estava errado Agora eu já vi Quanto era feliz Ter o teu amor De novo eu te peço Eu sei que não mereço Mas volta por favor Hoje eu confesso Que sou eu que fui o culpado Por tudo acabar Por tudo acabar Não sei pelo amor Da minha vida Agora eu sofro Se estás ao meu lado Hoje eu confesso Hoje eu confesso Que sou eu que fui o culpado Não te soube amar Sei que já não sei viver E vou ficar Para sempre Apaixonado Apaixonado Perdi-me Me apaixonei Mas nunca me entreguei Por marcas do passado Agora não deu perdão Chorando em solidão Pois sei que estava errado Agora eu já vi Quanto era feliz Ter o teu amor De novo eu te peço Eu sei que não mereço Mas volta por favor Hoje eu confesso Que sou eu que fui o culpado Não te soube amar Não voltei pelo amor Da minha vida Agora eu sofro Se estás ao meu lado Hoje eu confesso Que sou eu que fui o culpado Por tudo acabar Terceiro vou piqueiro E vou ficar Para sempre Apaixonado O www.bar SUSCRÍBEDE.. Perda, perda, para PUMOR Perda, para Verde, pra habits ため Por sabes Eu perdão Seg engaged Hoje eu confesso Que sou eu preocupado Não me soube amar Sei que já não sei viver E vou ficar Para sempre Apaixonado Hoje eu confesso Que sou eu preocupado Não me soube amar Sei que já não sei viver E vou ficar Para sempre Apaixonado Uh-oh-oh Hoje eu confesso Que sou eu o teu culpado Não gostou de amar Sem filho eu não sei viver E vou ficar Para sempre Apaixonado Obrigado Recordando que já Se encontra à venda Os nossos lugares para A passagem de ano O tema Os anos 80 No Hotel Paraíso E no Hotel Balan Atlântico Posso dizer que já temos Muitas reservas E que os lugares São limitados Portanto Não se esqueçam de reservar Já o vosso lugar Para a nossa passagem de ano Aqui no Hotel Paraíso Com Miguel Correia E Miguel Garrana E no Hotel Balan Atlântico Com os irmãos Cabanas Isso é só vocês que pagam Não sou eu Eu dou música Eu dou música Guarda seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu gelo, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você, sou fã da vida Aguando seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu gelo, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você, sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Não me encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu gelo, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você, sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer Quero te dizer que essa paixão Não me encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você, sou fã da vida Quero convencer seu coração Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você, sou fã do seu gelo, sou fã da sua roupa Quero te dizer que essa paixão Não me encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu gelo, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã da vida Vamos lá Sou fã da vida Meu calça, são tantas batalhas, a vida não prospera Vão voltar de cursos na lista de espera Qual será a solução, meu calça? Mó toca, deve parar a música, toca custar dinheiro Banda que não toca, toca no estrangeiro Até dói no coração, meu calça Mó toca, são tantas batalhas, a vida não prospera Vão voltar de cursos na lista de espera Vão voltar de cursos na lista de espera Vão voltar a solução, meu calça Mó toca, deve parar a música, toca custar dinheiro Banda que não toca, toca no estrangeiro Até dói no coração, meu calça Meu senhor não desisto Meu senhor não desisto Juro que insisto A lutar pelo meu sonho A lutar pelo meu sonho Pelo meu sonho Meu senhor não desisto Como camponês Como camponês no campo a cultivar E se venha sempre sem se preocupar Diz o meu canto verde Terra há pra cultivar Olha aí Meu pai dizia Meu pai dizia Dizia Monadegui, malembi, malembi Tu vais longe Pois sabes que um hábito faz um monge Vira tendo a luta desse povo Batalhar Vamos lá, Sintra Vamos lá, Sintra Puxa Tete Mas eu não desisto Eu persisto Juro que insisto E dia a dia Sei que a minha vez Meu calcão vai chegar Tenho o pé no coração Lá, 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 lá Mesmo eu não desisto Como a minha mãe Que acorda de manhã Quero colocar o pó Naquela mesa Um lindo É sim sou eu A lutar pelo meu sonho Vamos lá, Sintra Vamos lá, Sintra Bem-vindo, puxa por ela Assim que é bonito Vista dançar Achei a mão Achei a mão Tenho o pé no coração Tenho o pé no coração Lá, 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 lá Mesmo eu não desisto Como a minha mãe Que acorda de manhã Eu não desisto 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 Lá, 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 lá Eu não desisto Eu não desisto Não desisto Obrigado. Oh, my love, my darling, I'm good for your touch. A long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Oh, my love, my love, my love, my love, my love. God, I'll speak your love to me. Oh, my love, my darling, I'm good for your touch. Oh, my love, my love, my love, my love, my love. Oh, my love, my love, my love. God, I'll speak your love to me. Oh, my love, my love, my love, my love. Oh, my love, my love, my love. God, I'll speak your love to me. Oh, my love, my love, my love. Oh, my love, my love, my love. God, I'll speak your love to me. Oh, my love, my love. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Todo dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Numa canção Legenda Adriana Zanotto 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 E assim, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto